FAMILIA 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 Depois de quando, ele também leva a mentalidade e uma lifestyle. Seja a forma que a gente tem como um moderno. Mas para o recorrer, muitas vezes, sempre que eles dão para o outro lado, mas o outro homem também vai para o outro lado. Seja a igreja, sempre que ele tem como um líder, antes que ele tem, tem como uma formação de ofensinação, nós temos que ter de Sagrado Grupo Katreira sempre para uma formação. Mas para o recorrer, eles precisam de um verde-teu, no tempo moderno, democracia, mas que estão a trabalhar com a família. Estão a trabalhar com a família, estão a trabalhar com a família, estão a trabalhar com a família, muito bem, muito bem, muito bem. a sociedade em Merenciana Pinto, STL News.